Vamos criar aqui o nosso endpoint para receber os dados que vêm da ASAS, então basicamente a gente precisa retornar só um status, recebe, notificação, pagamento, API ASAS, é um método, então a gente vai dar aqui um response body, a gente vai dar um request map e os parâmetros aqui são os mesmos, deixa eu só confirmar aqui, os parâmetros são os mesmos aqui, cabeçalho, é um post, a gente vai receber um post, é isso mesmo, então para ficar mais fácil, vamos pegar o que a gente já tinha feito nos módulos anteriores, só esse request map aqui, só a anotação inteira aqui do request map, e qual que vai ser? notificação, API ASAS, a gente vai receber aqui no corpo um JSON, então vai ser aqui um request body, um request body, que vai ser o objeto notificação, pagamento, API ASAS, aqui ó, notificação, pagamento, tá? E daí, igual a gente fez aqui ó, a gente vamos ver aqui no nosso JSON, aquele JSON lá, é o ID aqui ó, ID do pagamento, vamos fazer mais um método, mais um método aqui, public string ID da fatura, return, ele tá dentro do pagamento.get ID, que é aqui ó, é esse pagamento aqui que a gente gravou no nosso banco, tá? É esse valor aqui. Então, o que a gente tem para fazer ó? Bem, a gente tem lá o código do boleto, a gente tem o status, se foi pago ou não, o que a gente tem que fazer? A gente vai só, basicamente, é o que? Consultar o boleto, ó, boleto, boleto Juno, tem aqui, boleto Juno Repositor, find by code, tá? O código vai vir aqui do nosso objeto, boleto.get, aqui vai ser o ID da fatura, tá? E daí, se pesquisou aqui, tá? Então, existe boleto, 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 ele é diferente de nulo, tá? O boleto é diferente de nulo, e notificação, ponto, a gente tem aqui boleto, pix, fatura, e ele foi pago, tá? Então, o que a gente recebe aqui ó, o objeto que a gente recebe, aqui por parâmetro, identifica que ele foi pago, então ele, lá na API da asas, que vai vindo o servidor, tá dizendo que foi paga, só que o que acontece? Pode vir repetido, a gente pode, o servidor pode enviar duas vezes aqui para o nosso endpoint. Então, é o seguinte, a gente, a gente, o que que a gente faz? A gente quita, tá? Primeira vez, se não tiver quitado no nosso banco, a gente quita, certo? E se vier repetido, ele já tá quitado. Então, a gente vai fazer uma verificação aqui ó, e se o boleto juno, ponto, is, quitado, falso, tá? Então, assim, se ele não tiver quitado no nosso banco de dados, mas veio a notificação lá do servidor da API asas, de que ela foi paga, existe no nosso banco, tá? Então, existe no nosso banco, veio a notificação dizendo que foi paga, só que no nosso banco não tá quitada. Então, o que que a gente faz? O mesmo procedimento que a gente fez aqui ó, embaixo, a gente quita ele, quita ele, certo? E aqui você poderia continuar fazendo qualquer regra de negócio que você queira, ok? E daí... E aqui é um return, http status, ponto, ok. Imprimindo o console, tá? Eu vou colocar aqui um else, tá? Esse else aqui... Eu vou escrever aqui, vou dar um sysout, só para a gente ter um registro de log, tá? Aqui... Fatura... E aí... Não foi processada, tá? Eu vou colocar aqui, quitada... Mais quitada... E... Qual que era o valor aqui? Eu vou colocar aqui, é... Valor quitado no... Valor quitado. Só para eu saber... Só para eu ter essas informações aqui, que ajuda a descobrir algum problema ou alguma confusão. Então, vou só dar um... Um espaçozinho aqui... Então, tá. Então, se ele não entrar aqui e não quitar, aí eu posso descobrir aqui pelo log, ó... O código da fatura, para eu olhar... Tá? Não foi processada... Aí eu tenho o status, se ela foi confirmada ou não... E o valor que estava no banco, tá? Só para a gente ter um... Dados para a gente pesquisar no nosso banco de dados, para descobrir porque que não foi processado, tá? Ok... Endpoint feito... Esse endpoint que estava feito... Ah, e tem um detalhe... Deixa eu pesquisar aqui... Ele tem que ser público... Deixa eu pesquisar aqui... Onde a gente... Liberou... O nosso projeto... Aqui na... Loja de virtual mentoria... Minenceering... Minenceurity... 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 Então eu tenho que pegar aqui o nosso endpoint, recebe o pagamento, cadê? Aqui ó, notificação API Asas. Aqui na classe aqui do web, config.securety, eu tenho que ter ela mapeada aqui também. Tem que estar liberado. E aqui em baixo também. Ok, 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 está liberado. Ele tem que estar liberado. Senão não consegue receber a informação do servidor por webhook, tá? Tem que estar liberado em Spring Security. Beleza, bem, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer um teste disso daqui. A gente tem que fazer um teste enviando esse JSON para esse nosso endpoint aqui, tá? Para ver se vai funcionar. Então a gente tem que fazer isso. Vamos fazer na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.